Bom dia, gente. Começando o vídeo aqui neste canal, gente. Faz tempo que eu não gravo, porque eu moro na escola. De cada escola eu fico começando a ter tempo de gravar, de mato também não tem tempo de gravar, porque a gente sai daqui. Oito e pouco da manhã não tem o tempo de gravar, até chegar na escola, são nove e meia. Mas, gente, tô aqui gravando uma ótima edição de com vocês, e é isso. Vou ficar aqui em casa e gravar com vocês, hein. É isso. E terça-feira é a minha vida da minha amiga, então eu fiz uma caixa. Gente, pra quem não sabe, gente, eu não moro no Brasil, eu não moro em Portugal, eu moro em agora, e aqui é a minha primeira vez pra gravar, é isso. E aqui tá nevando muito, aqui neva muito, aqui no Canadá, e é isso. Eu não sei se a minha maquiagem ficou linda ou não, mas eu acho que ficou linda assim. Gente, não remarca que eu tenho isso aqui, porque eu tô tratando do meu cabelo. E é isso. Esse meu cabelo é ridículo, é azul. Mas que eu virei a Camilinha, tem, né? Deixa eu passar. Tá, N, I, N, N, A, o bonde da Camilinha. Eu acho que eu virei Camilinha com o cabelo azul. Ela é azul e preto, mas também tá azul e preto, né? Não, 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 não. É isso, gente. Muito evidente, eu não gravo sempre, porque é por causa da escola que eu acordo. Vês, oito da manhã, eu chego atrás da cinta da escola, por causa da recuperação. Não é recuperação não, gente. A gente tem muitos exames essa semana, a escola tá muito... É porque a gente perdeu dois meses, porque a gente ficou em casa. É porque tinha greve e a escola fechou inteira, todo mundo ficou em casa e eu estudo. E não tá sendo fácil estudar nesse francês, né, gente, cara? Se você tá vendo, às vezes eu esqueço a palavra, gente, não se preocupe, porque eu tô falando francês, inglês, espanhol. E tá sendo fácil, nem sei se as três línguas, normalmente quatro línguas com português tem. Tá sendo fácil pra me falar. Mas é isso. Gente, não remate para minha maquiagem, não remate para minha chupi, gente, porque... Não. Domingo, gente, amanhã, eu acho que eu vou fazer uma educação na minha pele e é isso pra ela depois com vocês. E pra quem não sabe, gente, dia 8 da abril, a gente vai ter um keep solar. Então, eu não sei se eu vou atingir pra gravar com vocês ou não, mas eu não vejo todos, né. Depende do clima, né, é que a gente me deram logo, né, gente, pra nós meterem, né, quando a equipe chegar. É que não vai demorar muito esse equilíbrio, daí ela vai ser das 15, daqui, das 3 da tarde, até às... acho que lá é 3 da tarde, 2 da tarde, acho que lá é 3 da tarde, 2 da tarde, acho que lá é 3 da tarde, 2 da tarde. Tá sendo...